Natal quer dizer nascimento, nascer. É tradição chamar-se Natal o dia 25 de dezembro, porque nesse dia nasceu Jesus Cristo. Para uns é o Filho de Deus, para outros é apenas um homem, mas de qualquer maneira um homem bom. Por isso, quando nasce um menino, é sempre Natal. Quando tu nasceste, também foi Natal. E foram os teus pais que o fizeram. Tu és o fruto do amor do teu pai pela tua mãe. Foi ela que durante meses e meses carregou contigo na barriga. Depois vieram as dores que teve para que tu nascessas. Os teus pais foram os primeiros operários do teu Natal. Tu nasceste, foi Natal, no teu berço pequenino. É Natal em todo o mundo, sempre que nasce um menino. Nós nascemos, foi Natal, os nossos pais que o fizeram. O amor que os dois viveram, veio a vida que nos deram. Hoje é Natal e amanhã, vai ser Natal outra vez. Porque afinal, quando é Natal, a gente nasce outra vez. Os teus pais são os operários do teu corpo pequenino. Amanhã serás operário do Natal de outro menino. Não nos mitam nunca mais, a mentir, a vergonha. Fomos feitos pelos pais, não fiem da cegonha. Hoje é Natal e amanhã, vai ser Natal outra vez. Porque afinal, quando é Natal, a gente nasce outra vez. Não nos mitam nunca mais, a mentir, a vergonha. Como os feitos pelos pais, não fiem da cegonha. Quando tu fazes anos, é como se fosse Natal. Há as prendas, o bolo, os amigos que vêm fazer a festa contigo. No dia 25 de dezembro, é como se toda a gente fizesse anos. Por isso é que as pessoas se encontram, dão presentes umas às outras, saiam juntas, riem e se divertem. O Natal é o dia da festa do amor e da fraternidade. Mas para que essa festa seja possível, há muita gente que trabalha bastante. Gente que passa dias e noites sem descanso. Amigos teus que fabricam o teu Natal. Vamos ver quem eles são. Por exemplo, o lenhador. Por montes e vales, com frio de rachar, vai o lenhador trabalhar. E põe no machado a força do braço, que torna mais leve o cansaço. Por pouco dinheiro, pinheiro a pinheiro, vai-se o lenhador sustentando. Cortando, cortando, sofrendo e suando, vai o lenhador trabalhando. Vai, 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 o machado vai, vem. Quem, 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 o pinheiro para alguém? Quem abate o pinheiro do Natal, é alguém que trabalha e ganha mal. É o lenhador, que diz ao pinheiro, perdoa cortar-te, companheiro. Aqui está tão frio, vais sentir calor, uma casa quente é melhor. Quando está na sala, o pinheiro fala, e diz lenhador, obrigado. Bendito teu braço, que fez do cansaço, a festa do amor partilhado. Vai, 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 o machado vai, vem. Quem, 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 o pinheiro para alguém? Quem abate o pinheiro do Natal, é alguém que trabalha e ganha mal. Quando está na sala, o pinheiro fala, e diz lenhador, obrigado. Bendito teu braço, que fez do cansaço, a festa do amor partilhado. Vai, 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 o machado vai, vem. Vai, 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 o machado vai e vem. Vai, 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 o machado vai e vem. Vai, 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 o machado vai e vem. A tal e qual como o machado do lenhador, Também a agulha da costureira dá pontos sem parar Para fazer o teu Natal Já pensaste no trabalho que dá Cozer os vestidos de mais de mil bonecas Ai tanta linha Tanta agulha Ai tanto dedal A costureira coze, coze os braços da boneca A costureira corta, corta a barra de uma saia Põe-lhe um laço de fita azul no alto da cabeça Rendinhas no aventalinho feito de cambraia A costureira coze, coze, coze sem descanso A costureira corta, corta, corta sem parar E chega sempre ao fim do dia morto de cansaço Porque o Natal da costureira é só trabalhar Ai tanta linha Tanta agulha Ai tanto dedal Ai olhos tão cansados De trabalhar a costura É que todos os meninos Tenham bom Natal A costureira gasta a vista Numa vida dura Quando pegares ao colo na tua linda boneca Aperta bem ao peito e a seguir dá-lhe um beijinho É como se desses um beijo a esta costureira Que transformou trabalho em bonecos e carinho A costureira coze, coze, coze sem descanso A costureira corta, corta, corta sem parar E chega sempre ao fim do dia morto de cansaço Porque o Natal da costureira é só trabalhar Tanta linha Tanta agulha É tanto dedal Ai olhos tão cansados De trabalhar a costura Parece que todos os meninos Tenham bom Natal A costureira gasta a vista Numa vida dura Quando pegares ao colo na tua linda boneca Aperta bem ao peito e a seguir dá-lhe um beijinho É como se desses um beijo a esta costureira Que transformou trabalho em bonecos e carinho Transformar trabalho em carinho É isso mesmo que fazem os operários do Natal Os que fabricam sempre nas grandes fábricas Os que cozem em casa Os que vendem sem descanso nas grandes lojas Os que apregou na rua E também os que levam as cartas Os que entregam os telegramas Sempre, sempre com o saco às costas O carteiro anda o dia inteiro Leva os postais E anda ainda mais Entre dezembro e janeiro Leva desejos de boas festas Tromos, cartas, muitas encomendas Como serão as suas próprias festas O carteiro terá prendas Porta em porta chegam os cartões Para alegar os corações Leva e traz um saco de amizade Seja no tampão da cidade O rapaz que entrega os telegramas Vai pedalando na bicicleta Como uma seta Ele ultrapassa tudo A nossa casa é a meta O carteiro é trabalhador E ajuda a fazer o Natal Transporta a cor Um bilhete costal De norte ao sul de Portugal Porta em porta Chegam os cartões Para alegar os corações Leva e traz um saco de amizade Leva e traz um saco de amizade Seja no campo ou na cidade O rapaz que entrega os telegramas Vai pedalando na bicicleta A bicicleta Como uma seta Ele ultrapassa tudo A nossa casa é a meta O carteiro é trabalhador E ajuda a fazer o Natal Transporta amor Num bilhete costal De norte ao sul de Portugal Porta em porta Chegam os cartões Para alegrar os corações Leva e traz um saco de amizade Isar de passidade Isar de passidade A CIDADE NO BRASIL Tenho narizes, violinos, borboletas e manias. No Natal de quem trabalha, eu não podia faltar. Os palhaços fazem parte da festa do teu Natal. Fazem rir, é verdade. Mas fazer rir é o seu trabalho. E às vezes custa-lhes tanto. O palhaço é rico ou pobre. É conforme, é conforme. As vestes com que se cobre, é bonito ou disforme. Lá vêm os palhaços novos, pensos e assados. E narizes encarnados. Lá vêm os palhaços novos, pensos e assados. E fundilhos remendados. O palhaço ri e chora. É conforme, é conforme. O palhaço ri e chora. Com riso, come e dorme. Lá vêm os palhaços novos, pensos e assados. E narizes encarnados. Lá vêm os palhaços novos, pensos e assados. Viva! E fundilhos remendados. O palhaço ri e chora. É conforme, é conforme. Pagam-lhe o sorriso à hora. Com riso, come e dorme. Lá vêm os palhaços novos, pensos e assados. Viva! Com narizes encarnados. Lá vêm os palhaços novos, pensos e assados. Viva! E fundilhos remendados. Lá vêm os palhaços novos, pensos e assados. Viva! Com narizes encarnados. Lá vêm os palhaços novos, pensos e assados. E fundilhos remendados Quem se ri com os palhaços Desconhece que hora a hora Num palhaço que se ri Há sempre um homem que chora Lá vem os palhaços Vá com os velhos engraçados Viva! Com narizes encarnados Lá vem os palhaços Vá com os palhaços Viva! E fundilhos remendados La, 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 la... Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Mas basta de tristezas. As tristezas não pagam dívidas. E muito menos bolos. E agora por falar de bolos? Quando vês uma montra cheia de bolos-rei, se calhar nunca te lembras, para os fazer, assim bonitos e enfeitados como rodas de carros de festa, o pasteleiro perde a noite. Música 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 Mas há mais operários do Natal. Não é só quem faz os bolos ou fabrica os brinquedos que se cansa a trabalhar. Em todas as lojas, em todas as ruas e às vezes até em barracas feitas de pau e de lona, os vendedores de brinquedos não têm mãos a medir. Embrulham, atam, desatam, vendem, recebem, dão trocos, andam, procuram, entregam. E depois do cansaço embrulhado, ainda dizem, obrigado. Na montra dos brinquedos há um comboio a andar Mecanismos e segredos fazem bonecos falar Na montra dos brinquedos há meninos a olhar Voendo as unhas dos dedos por não lhes poder tocar E lá dentro há outros dedos tão cansados de embrulhar De pôr fitas nos brinquedos para quem os pode comprar Os vendedores de presentes não têm mãos a medir Ficam com as mãos dormentes enquanto há mãos a pedir Índios e soldados, carrinhos de corda, um tambor e um balão Jogos engraçados e a cara gorda e um boneco em papelão Quem sabe fazê-los, quem sabe vendê-los Tem sempre o Natal à mão Mas a mão que embrulha, a mão que trabalha Tem sempre o seu ganha-pão Quem faz e vende brinquedos Inventa um mundo real Tem no trabalho os segredos Que foram do Pai Natal O Pai Natal de hoje em dia Não tem barbas nem sacola Dá mãos cheias de alegria Dá ternura Não dá esmola Já falámos de sete operários do teu Natal Os pais, os linhadores, as costureiras, os carteiros, os pasteleiros E os vendedores de brinquedos Tirando os pais, é claro Talvez não conheças nenhum deles Mas ficaste a saber que são todos os teus amigos Tão amigos como os teus companheiros de escola Tão amigos como os teus irmãos Tão amigos como quem te dá presentes no Natal Cada operário que trabalha para que tu possas ter um bom Natal Te dá um presente O presente da canseira O presente do trabalho O presente da amizade É por isso que o Natal É a festa dos amigos Quem faz o Natal para todos nós São os amigos Quem nos dá prazer e dá calor São os amigos A quem é que damos a ternura É os amigos A quem é que damos o melhor É os amigos Os amigos são o nosso bolo de Natal Cada amigo nosso vale mais que um pai Natal É o irmão nosso que trabalha no Natal E com suas mãos faz a diferença do Natal O dinheiro pouco importa O que importa é a verdade E a prenda mais valiosa É a prenda da amizade Quem faz das tristezas forças E das forças alegrias Constrói à força de amor O Natal todos os dias Quem faz o Natal para todos nós São os amigos Quem nos dá prazer e dá calor São os amigos A quem é que damos a ternura É os amigos A quem é que damos o melhor É os amigos Os amigos são o nosso bolo de Natal Cada amigo nosso vale mais que um pai Natal É um irmão nosso que trabalha no Natal E com suas mãos faz a diferença do Natal Quem faz o Natal para todos nós São os amigos A quem é que damos o melhor É os amigos E com suas mãos faz a diferença do Natal La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... Obrigado.